What's up, meus soccer players? Tamo aí, coachrafa.cr10 Cr10 porque é mais do que o CR7, né? Eu tava até aqui já falando com a Dani, vocês vão ver aí Já conversamos muito E tamo fazendo essa ligação Estados Unidos, Ohio Que cidade que cê tá, Dani? Eu agora estou em Fátima Fátima em Portugal, aquela que teve o milagre de Nessa Senhora Então, olha só, hein? Estados Unidos, Europa Vamos falar um pouco de futebol Lembrando que mais coach Rafael Conhecido como Jesus, né? Bota aí, diretor Bota aí por quê? Flamengo, Botafogo, Racing E seleção brasileira, né? O papai do céu foi falar Rafael, você precisa ganhar experiência aqui Ganhar experiência ali pra passar pras crianças Só que a verdade é que foi do Flamengo do Piauí Botafogo de Brasília O Racing, que é o conhecido da Argentina Eu joguei no Uruguai Mas já é internacional, né, Dani? Não, sem dúvida Pisonhos no solo é internacional E eu aprendi a falar espanhol Cara, calma aí Que eu lembro de uma história De você lá no Colorado, em Veio Lembra? 110 crianças? 140, 110, 120? Alguma coisa Ou o inglês ou era o espanhol E tu levou as crianças numa boa Lembra disso? Era top demais Eu peguei a molecada mais velha Porque tinha esse lance de falar espanhol E lá o camp era o quê? 70% assim, hispano Os pais curtindo férias E coitado dos americanos Crianças americanas que estavam naquele camp Porque os hispanos caem em cima E foi uma experiência assim Top pra mim Eu nunca passei perrengue lá Mas eu lembro que era fácil Rafa, entrando um pouquinho no assunto aí Da sua carreira aí internacional Diz aí pra mim Conta mais um pouco sobre a sua vida de jogador Você jogou no Racing No Flamengo No Botafogo Na seleção brasileira Como é que foi? Uma coisa bacana aí Que até os pais americanos, né? Podem tá vendo aí na legenda aí Comecei em 94, 95 no futsal Então eu tô no papai, ó De Ronaldo, Messi É, aí quando eu falo Ronaldo, crianças Não é Ronaldo Cristiano Ronaldo é um cara Fez alguma coisa de futebol Ronaldo é o Ronaldo fenômeno Ou o Ronaldinho é o Ronaldinho Gaúcho O outro é o Cris Ele até me ligou semana passada Por causa do meu aniversário, né? Fala, jogador Dar um abraço Feliz aniversário Tudo bom pra você, tá? Tamo junto Fiquem com Deus Eu errei direto Toda essa galera começou no futsal O coach Rafa também começou no futsal, né? É, como goleiro, né? Porque eu não tinha habilidade E aí eu tinha um time formado de fraldinha É, não tinha habilidade nenhuma Meu pai e meu irmão não jogavam bola comigo E isso é até interessante O porquê eu falo isso É, você vai entender um pouco mais à frente Então eu até os meus 14 anos Eu joguei como goleiro Joguei no Botafogo É, e aí do Rio de Janeiro mesmo, né? Eu sempre jogava minhas peladas e tudo Na Associação Atlética Tijuca Eu jogava minhas peladas na linha Futebol na escola Campeonato na escola Na linha Só que os meus treinos de segunda e quarta-feira E os jogos de federação Era como goleiro Beleza, então foi desenvolvendo aquela habilidade de goleiro De futsal, muito bom Mais uma técnica com o pé Porque eu jogava pelada só na linha Nunca agarrava E aí, o que eu quero dizer com isso? Que, ó Com 14, 15 anos Eu fui jogar no colégio militar Muita gente aí É, jogo Na Tijuca Não tinha muito campo de futebol Tinha no colégio militar A gente jogava campo no colégio militar Ali que eu comecei a decidir Jogar na linha Como zagueiro E aí, Dani Olha que interessante Eu comecei a jogar sério No campo Com 15 anos Então 15, 16, 17, 18 19 pra 20 5 anos depois, né Mais ou menos assim Eu tive minha oportunidade Pra ir pro Uruguai Antes disso Eu já jogava no São Cristóvão Joguei juniores no Rubro Né Um campeonato OPG Otávio Pinto Guimarães Também a galera Juniores jogou muito esse campeonato Copa Light E aí, cara Qual é o legal disso tudo? E eu falo isso pras crianças Ou pras pais que falam Ele vai dar jeito pra futebol Eu respondo com essa minha história rápida Que eu comecei como goleiro Não tinha nenhuma habilidade E tudo vai Da força de vontade Do seu treinamento E da sua consistência Na época de 98, 99 Eu falo assim Se tu botava meus 150 amigos Da época da equipe de futsal Da Atlética Tijuca Tinha muitos habilidosos Contando ali Eu lembro de dois O Conrado na Itália O Mancuso em Portugal Galera que realmente Explodiu para o futsal Do campo Tem o Juliano Que jogou no Fluminense Na época do Petkovic E tal Aí você vai contando nos dedos O Rafael Seria o último da fila Pra ser jogador Só que eu com 14, 15 anos Eu ia de bicicleta Correndo pra Quinta da Boa Vista E ficava lá Treinando, treinando Academia Sempre fiz academia Voltada pra futebol E não pra ficar forte E por aí foi E aí papai do céu Deu as oportunidades Eu consegui, né Chegar lá no Uruguai E aí que eu falei Não, agora eu vou investir mesmo 18, 19 anos Então, 14, 15 anos Comecei a jogar na linha 18, 19 Tava assinando Meu primeiro contrato profissional Entendeu? Eu na época do Uruguai Em 2008, 2009 Jogava no Hass Bota aí a foto Forte Com aquele cabelão bonito Cara Com o menino bonito Agora a gente vai piorando Mas eu era muito mais bonito Com aquele cabelo E aí, Dani Eu jogando no Hass E aí jogava contra o Penharol Jogava contra o Nacional Defensores Né Principalmente nesse jogo Contra os defensores Eu via toda vez Que a gente ia jogar lá Ficava um menino Magrinho Sentado Na calçada E sempre olhando Comendo a empanada Dele E tal E tal Sempre olhava Eu jogava Um jogo Dois jogos Três jogos E aí, Dani Um dia Esse menino veio Tomou coragem Perguntou Ei Você é boníssimo Rafa Você é boníssimo Você é brasileiro Me ensina como você Esta fantasia De brasileiro E tudo mais E aí ele pediu Para assinar A camisa dele E aí ele botou A seu ombro Eu falei Cara Como é que eu boto O seu nome De jogador Quanto você Você vai ser um grande jogador Você continuar treinando Assim Como é que eu assino Aí eu botei Saludos Do Rafa É o Diaz Aí ele falou De Arrascaeta Era o Arrascaeta Me olhando jogar Mentira Do Flamengo Do Flamengo Eu vi ele jogando Como é que E quais são as diferenças Do futebol norte-americano Para o futebol sul-americano O que eu joguei de futebol Aqui nos Estados Unidos Eu jogando Foi muito pouco A maior diferença É que a gente tem o futsal E eles não tem E aí cara É uma longa história Quando eu começo A falar de criatividade também A nossa criação Nossa cultura brasileira Aí a cultura sul-americana Que você começa Eu conheço o pessoal De El Salvador Conheço o pessoal Da Bolívia Do Peru Você sabe que Estados Unidos Coração do mundo Você conhece o mundo inteiro Então tem amigo colombiano Nicarágua O que tem ponto em comum É que todos esses países São países de terceiro mundo E tem a informalidade O informal Isso vai na educação Vai em um monte de coisa E a informalidade A busca pela grana A pobreza Que tem no nosso país Tudo isso Forma a gente Para ter criatividade Desde ter criatividade Para fazer grana E para sobreviver De várias formas Ou chegar na escola Que não tem o ônibus certo E por aí vai Então isso Essa forma de viver Ajuda muito no futebol O que eu falo O soccer É imprevisível Então você tem que tirar Um coelho na cartola E o Brasil Sempre foi muito bom Por isso Entendeu? Só que aí O que acontece? Tecnologia Dinheiro Estudo É uma coisa que o Brasil Nunca teve Forçou Investiu E aí a gente vai Ficando para trás Vai passando o tempo Internet Porque se você pegar Os últimos 20, 25 anos De cada vez a internet Expandindo mais Os caras pegando Mais informação Desde 50 tantos anos Atrais Eles importando treinadores Pegando conhecimento Tecnologia Olha o que está acontecendo aí Nós fomos nessa leva também Nós de certa forma Mesmo começando com um pequeno camp Um camp de verão A gente foi importado para os Estados Unidos Exportado do Brasil Tem uma pergunta que eu quero fazer para você E que ela tem que vir do fundo do seu coração Se você pudesse Mandar uma mensagem Para o Rafael De 19 anos Que se mudou para o Uruguai Ou o Rafael de 15 anos Que jogava no gol Lá no futsal O que você falaria para ele? Acabei perdendo uma oportunidade Na época Até para ir para a Europa Porque Eu acabei Escutando um empresário E não fui com outro empresário Essa é a questão profissional Entendeu? Não faria grandes mudanças não Respondendo Segue o jogo Entendeu? Agarra nas mãos de Deus Porque eu vejo Aquele papo mais até assim Eu olho para trás Foi tudo muito bem encaixadinho Entendeu? Tenho minha filha Elis Moro hoje aqui nos Estados Unidos A gente pode falar até um pouco mais disso Que eu queria falar isso Para muito treinador Para muita gente que é Vem para os Estados Unidos Mas é isso aí Esteja agarrado com Deus Continue agarrado com Deus Rafa de 19 anos Entendeu? É isso aí Às vezes fica esse negócio De jogador Poderia ter ido Na época era para a Suíça E tal E eu escolhi o América Do Rio de Janeiro Não, mas aí tem outros detalhes É, é fogo Mas é tal coisa Imagina se você tivesse decidido ir Ah, muita coisa Você não ia encher nesse momento De conversar comigo Entendeu? É, é verdade Entendeu? Eu poderia estar muito melhor Estar conversando com Você para de sacanagem Tá bom? Vamos falar como a gente se conheceu Vamos falar o que você fez Aqui nos Estados Unidos Há uns dois Um mês atrás Né? Muita coisa aí para contar Fica ligado aí Dani, fala um pouquinho aí Da tua jornada Do jeito que você quiser Introduce yourself Ok, vamos lá Partiu Sou Daniele 33 anos Nascida e criada na Penha Para o mundo Uhul É isso aí, Penhão Galera da Penha Um grande beijo Então, comecei minha jornada Nos Estados Unidos em 2013 Com a Teta Brasil E na região de Denver Em 2014 te conheci Trabalhamos juntos em Denver também Fazendo Summer Camp E aí depois comecei a ser Técnica de Academy De temporada de verão De outono De primavera lá Que é um tempo mais longo Nos Estados Unidos E aí passei três anos Em New England Que é a parte de Nova York Ali, né? Que é o lado lá Lá do Leste E terminei a minha temporada De Estados Unidos Na Califórnia Foram cinco anos na Califórnia No clube de Alameda E aí peguei a parte Da pandemia e tal Mas essa foi minha jornada Até agora E agora estou em Portugal Muito top O futebol O sóccer Ele é o que? Há cem anos atrás Feminino Estados Unidos Todo mundo sabe Não é o primeiro esporte, né? Quem jogava Eram as meninas Entendeu? E aí isso daí Mostra aí os tantos títulos Que a seleção americana tem Aí já estou fazendo Essa transição Para as crianças, né? Os pais dos meus alunos Eles não jogaram futebol Para o youth soccer Um ou outro Jogou um pouquinho Na universidade Jogou uma peladinha Mas não era futebol Agora você fala De futebol americano Jogou hockey Jogou basquete Jogou tênis Então eles dividem Muita atenção Por isso que eles são Top nas Olimpíadas também E a gente, né? Trabalha aqui desde 2014 Dani veio a primeira vez Em 2013 ou 2014? Você? 13 13, tá Eu vim um ano depois Então 2014 A gente vai Eu, você fazendo 10 anos Esse ano de América, né? E eu fazendo 10 anos Ano que vem Eu acho que essa geração Agora Desses últimos 5 anos Construindo agora Vai ser Galera que Vai ter o futebol Como o primeiro esporte Porque já rolou Uma Copa do Mundo Em 94 Mas não tinha ainda A internet E aí é um processo Desde a época de Pelé Agora vem uma outra Copa do Mundo Entendeu? Com a internet Para essa Lugurizada aí Essa molecada Entendeu? Acompanhando E tal Eu acho que cada vez mais E o trabalho De muitos treinadores E muita criança Vai ter futebol Como o primeiro esporte Você viu A Copa do Mundo Feminina, né? Os americanos São as campeãs do mundo Quatro mais campeãs E tal E elas estavam achando Que elas iam na Copa de novo E aí foi uma grande surpresa De verdade As outras seleções Barrarem elas, sabe? Tipo Até Portugal mesmo Jogando contra elas Foi? Aquela bola na trave Aquela bola na trave Já era zero Foi no finalzinho já, né? Exatamente Exatamente Pra você ver Como é que o futebol Estava conversando com o meu pai Sobre isso Não é menosprezar Mas a gente não pode Achar que é o adversário Que o oponente É fraco não, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque elas achavam isso E o mundo evoluiu É de uma forma Que a gente acha Que com a Copa do Mundo Sendo aí em 2026 O futebol aí nos Estados Unidos Vai explodir Sinceramente Porque já está progredindo Já tem muitas ligas A MLS cresceu Tem times de futebol Sendo formados Entende? Então acho que Até o futebol masculino Mesmo não sendo O primeiro esporte deles Tem chance de concorrer Fortemente Na próxima seleção Sabe o que acontece Em relação a essa última Copa Do Mundo A quantidade de Camisa da Argentina Camisa 10 da Argentina Impressionante A gente já vai pra 30 anos Aí sem Sem Copa do Mundo E isso faz muita diferença Entendeu? Pro futebol brasileiro Lembra daquela época Em 2014 A gente lá Estava lá Eu estava em Christa Beauty A gente estava trabalhando Eu estava né A gente assistiu o jogo O fatídico Eu não assisti Muitão A pouquinho Pro Brasil Não fala isso Cara É daí Começou esse papo E a gente falava Isso é muito ruim Pra gente Treinador Entendeu? Porque começa um Menosprezado Do mesmo jeito Que aconteceu De 2002 Até 2006 Porque tínhamos Ainda jogando pra gente Robinho Imperador Aquela coisa A Cacá Falava muito né E cada vez Cara Podem começar A parar de sacar A camisa da seleção brasileira Verdade E já não é de hoje Eu já tenho alguns amigos aí Que podem lembrar De repente no comentário Eu falo muito assim Ó Quem viu Viu Vocês não vão ver Mais Copa do Mundo não Se continuar do jeito que tá Falando assim Rapidamente O lance do Tite Que é Só tem jogador Da Europa A gente sabe 80% da seleção brasileira Joga na Europa Só que Não tem que trazer A mentalidade Europeia Pro futebol brasileiro O futebol brasileiro É o único cara É o Vinícius Júnior Que tá aí na Cada vez melhorando né Fazendo temporada fantástica Como essa última aí 2022, 2023 Fantástico Só que ele é um moleque De São Gonçalo Um moleque Da favela O moleque pegava ônibus Três, dois ônibus Pra ir lá pro Nindurubu Treinar Jogar no Flamengo Maracanã Informalidade Aí você chega Na seleção brasileira Que você não tem Muito tempo de treinamento Brasileiro daqui Brasileiro daqui Cara Bota o samba Tem que botar O pagode no final Do ônibus Tem que ter essa informalidade Que é Nossa Tá No nosso DNA Esse lance De eu botar A informalidade brasileira Eu crio muitas coisas né Então eles sabem Não podem fazer o Obviously pass O passe óbvio Tá Alguma coisa nesse sentido Eles entendem o contexto Que eu quero falar Não é exatamente a tradução Essa Mas eles entendem O que eu quero dizer O que o treinador Normalmente ensina Pé reto Tal Pra você dar o passe Com eles O lance de Olha pra cá E começa a quebrar O tornozelo Pra dar o passe Pra lá Em certas ocasiões Começa Mas é um desenvolvimento Eu não vou pedir isso Pra eles agora E que saia agora É um passo a passo Lá na época de prep O Léo Meirelles falava Não seja driuzeiro Não pegue Pare de pegar vídeo No Youtube Fica tacando E cada sessão É uma sessão diferente Linda Maravilhosa Cheia de exercícios Só que a criança Não aprende nada Porque não tem a repetição Tá Exatamente E um último ponto Que eu queria falar O treinador Que quer treinar A criança No modo profissional O que que é isso Ele olhou no Youtube Olhou uma coisa Que tem Porque tem um trilhão De vídeos Mais pra alto rendimento Mais pra adulto Ou o que seja Aí pega aquele exercício ali Bota pra criança Que até então Não tem tanto problema Só que não ajusta Não vê o objetivo Que quer pra criança Não pensa Que a criança precisa De repente De mais 3 meses Fazendo aquilo Onde quer chegar E por aí vai Cada idade Tem o seu desenvolvimento Tem a sua pedida De treino Não adianta você pegar Um ativo de 7 anos Que não tem realmente Nenhuma correção motora E dar um De 17, 18 anos Cada fase Tem a sua especificidade Uma dos meus objetivos Aqui Tá passando pra Professores de educação física Quem quer trabalhar Com futebol Aqui nos Estados Unidos Quem quer vir morar Nos Estados Unidos Entendeu? Porque Você vindo pra cá Nem sempre você vai conseguir Se bancar com futebol Então tem que fazer outras coisas Quem quer vir pra cá Fazer um processo De documento Entendeu? Muita gente me procura Muita gente E eu fiz uma coisa assim Cara Tudo aquilo que a gente já falou Deu olhar pra trás E tudo foi encaixadinho As pessoas que eu conhecia Na época da Petro Brasil No Brasil Aqui nos Estados Unidos Encaixaram tudo Pra que eu Em um ano e meio Tivesse meu documento aqui Entendeu? Que bom Trazer minha família Conseguir trazer minha filha Minha esposa Todo mundo Então é isso que eu quero Muitas vezes passar Pra rapaziada Que pode estar Me buscando Pode estar mandando direct E assim cara Eu posso passar Um monte de coisa Se tu tiver a permissão de Deus Vai acontecer as coisas Se não tiver Vai ser outra história Teu caminho Vai ser outra missão Não é pra ser Mas assim Tem que tentar Se é teu sonho Se é tua vontade Tenta E as coisas vão acontecendo Entendeu? Daí depois eu Posso falar Pra quem quiser mais Então eu tô contando isso tudo Porque eu queria saber Que você tem uma história De 2013, 2014 e tal De vir com o J1 Pela Tetra Brasil Mas depois Teve um caminho também De você não estar mais Com a Tetra Brasil Foi isso? Como é que foi? Você pode contar um pouquinho? Sim, posso sim Em 2020 Quando a pandemia Infelizmente Atingiu a gente Eu tive o meu último visto Que foi o H2B Que é visto de trabalho Passei um ano com eles Até terminar o visto E aí Eu teria que voltar ao Brasil Mas na época Não tinha vacina Não tinha nada disso E eu tenho A minha avó idosa Dentro de casa Então eu preferi Continuar nos Estados Unidos Então eu pedi Uma empresa A empresa que os outros Treinadores do meu clube Já trabalhavam A IES Eles me aconselharam Eles falavam que eles também Não gostaram de voltar Pra Inglaterra e tal Então eles me aconselharam De trocar de empresa E aí então Essa empresa Ela me deu um suporte Em relação A mudança de status E aí Eu permaneci em 2021 Nos Estados Unidos E aí em 2022 Essa empresa A IES Com Com outra empresa Chamada Pan Atlantic Me ofereceram Um visto de estudante Que é o J1 Intern Que é o J1 que você Pelo fato de ser formado Em Educação Física E já ter o diploma Eu poderia aplicar Para ser estagiária Pra eu poder vir aqui Não sobre o futebol Mas sobre a gestão do futebol A gestão do clube Como que é o business Como eles chamam Então eu voltei em 2022 E aí fiquei um ano e meio Não só na parte do futebol Como treinadora Mas também Sabendo como o clube funciona Nessa época Eu fui promovida também Para Technical Director Dos 11 contra 11 Então Foi além dos campos Foi também a parte De estar por trás Nas câmeras Resolvendo Tudo com os pais Treinadores Presidência Tudo isso Foi assim que eu troquei De empresa E também de visto No total eu tive 3 J1 De summer job Eu tive 5 Vistos H2B De trabalho H2B H2B E esse último Foi o J1 De intern Você vê que Num geral assim Você precisa De informação Porque tem Toda uma burocracia Para o visto E tudo mais E network Também Então você tem que ter O conhecimento Muitas vezes O conhecimento Você só vai conseguir Nos Estados Unidos Pé aqui Por internet É muito complicado Muito complicado De repente um currículo Muito diferenciado Mas vai ter que ter Uma conexão Para alguém te conhecer Para alguém ver esse currículo Enfim Então eu falo que Muitas vezes Botar o pé aqui Nem que seja como turista Entendeu? É importante Sim Depois eu posso dar Depois mais detalhes Como é que foi Esse processo Não veio o caso Mas no geral É isso Obrigada Rafa Valeu Dan Juntos É começamos Essa brincadeira Aí nas redes sociais E a gente Está lá No Instagram No TikTok E principalmente No Youtube Que é É o meu ponto Porque aí ali Eu consigo mostrar Mais a historinha Mostrar um pouco De tudo Que é o CoachRafa.CR10 Por que CR10 Dani? Coach Rafa Coach Rafa Muito bem Só que existe o CR7 Só que como eu sou maior Do que o CR7 É CR10 Então CoachRafa.CR10 É só buscar lá Até caso Caiu a câmera aqui Entendeu? Eu adoro Essa autoestima Cara Tchau Tchau